Pessoal, vou mostrar um lance para vocês que aconteceu no primeiro tempo do jogo Cruzeiro e Atlético, que foi um puxão do Neres no Hulk, não foi marcado nada. Bom, pessoal, se fosse para considerar falta aqui nesse lance, o Neres tinha que ser expulso também, que era uma clara ocasião de gol. Mas, enfim, o VAR não chamou, a gente vai analisar com o que a gente tem de informação. O lance começa aqui, o Hulk vem e tenta acertar aqui o cotovelo nas costas do Neres. Vou dar o play e vocês vão ver que ele não acerta, passa de raspão. Olhem só como passa de raspão, mas possivelmente se tivesse uma revisão aqui, eles talvez iriam levar em consideração essa atitude do Hulk, não sei se marcariam falta aqui, porque é sequencial, daqui já vai ter o contra-ataque. Observem aqui, o Hulk vai sair já com a bola na frente, está na frente ali o Neres, o Neres vai chegar e derruba ele. Observem que ele cai, já cai dentro da área, novamente por aqui, ele cai já reclamando. Ele cai dentro da área, concordo plenamente, só que a falta, ela termina fora da área. Uma falta assim, que nem foi marcada na verdade. E aí deixa aí nos comentários a opinião de vocês, se vocês acham que foi falta ou não, tá? Por que que termina fora da área? Mas, de toda forma, se o árbitro marcasse, tinha que expulsar o Neres. Seria uma clara ocasião de gol. O Neres era o último homem, tinha que expulsar. Mas, eu vou só provar para vocês que estava fora da área. Observem aqui, o Neres vem, coloca a mão aqui, puxa o braço do Hulk, existe sim um puxão. Olhem só, ele puxa o braço do Hulk, e aí vão seguindo, seguindo, seguindo aqui. O Hulk, claro, sentiu o toque, já começa a inclinar o corpo, e aí vai seguindo a jogada. E nesse momento aqui, vocês podem ver que nesse momento aqui, deixa eu parar no local exato, que nesse momento exato, o Neres solta o braço do Hulk. Esse aqui, pessoal, caracteriza o final da falta. O final da falta de puxão, ela é marcada no final, ela não é marcada no começo, isso é regra. Então, como ele solta antes, dá para ver claramente, por esse ângulo, que o Hulk ainda está fora da área. A questão é que era uma chance clara de gol, não tinha mais ninguém na frente. O VAR poderia, sim, chamar por uma recomendação de expulsão do Neres, não para pênalti. Para pênalti, não tinha como chamar, porque foi fora da área. Então, assim, acredito que teve uma falha aqui do VAR nesse sentido. Olhem por essa câmera, o ângulo, o Hulk está na frente, não tem mais ninguém. Era uma clara ocasião de gol, e ele recebe a falta. Ao meu ver, foi falta, ao meu ver. Mas você pode discordar, deixar aí nos comentários a sua opinião. Então, assim, para mim aqui, houve sim falta do Neres, não foi pênalti, mas era um lance para ser revisado e para o Neres ser expulso, porque ele destruiu uma clara ocasião de gol. Mas deixe sua opinião nos comentários.